Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, o microempreendedor tomou um empréstimo no valor de R$ 20 mil, em janeiro de 2021, a taxa de 5% ao mês, no regime de juros compostos. Exatamente dois meses depois, março de 2021, pagou 60% do valor do empréstimo, ou seja, dos R$ 20 mil, e liquidou tudo o que devia do empréstimo em abril de 2021. A quantia paga em abril que liquidou a dívida foi de, então, questãozinha clássica de juros compostos. Sigran Ri adora isso daí. Técnica R. Qual é o bizu para resolver essa questão de juros compostos? Vou aplicar aqui a técnica do arrasta. A técnica do arrasta. É isso aí. Só que para facilitar a técnica do arrasta, eu vou criar aqui a linha do tempo. Isso aqui vai elucidar melhor a questão. Janeiro. Chora não, bebê. Janeiro. 20K. Estava devendo 20K. Aí, dois meses depois, em março. O que aconteceu em março? Pagou com 60% do valor do empréstimo. Então, vou fazer a quantia de padaria aqui. 60% de 20 mil. Como é que a gente faz essa quantia aqui? Regra geral, ó. Quarta dois zeros, ó. Poupou. E multiplica o que sobrou. Então, 60 vezes 200 vai dar 12 mil. Vai dar 12K. Então, em março ele pagou 12K. Só que esse valor não liquidou a dívida. Por quê? Ele falou aqui no probleminha que ele conseguiu liquidar no mês seguinte. Ele conseguiu liquidar a dívida no mês de abril. E ele quer saber justamente esse valor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a técnica do arrasta. Que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Então, ó. 20 mil. Você já vai se ligar. Ficou devendo um mês. O mundo é feio. Ele vai te cobrar 5% de juros. Ah, eu vou pegar 5% de 20 mil. Aqui eu não preciso usar a fórmula. Eu vou arrastando. Corta dois zeros, né? E multiplica o que sobrou. Só que aqui como é 5. Pô, 5 é metade de 10. Aí dá pra gente, né? Usar uma malandragemzinha aqui. Pra achar 10%, Basta você voltar a uma casa decimal. Ó, então 10% é 2 mil reais. Pô, se 10% é 2 mil, Quanto vale 5%? Pô, pensa comigo. 10 vale 2. Então, 5 vale 1. É isso aí, vale 1. Vale 1 mil reais. Então, a dívida passou pra quanto? 21 mil. Só que ele ficou devendo aí, Dois meses, né? Então, tem que jogar mais 5% aí, ó. Juros sobre juros. Não dê feio. Então, eu vou pegar aqui, ó. 5% De 21 mil. Tudo lindo. Acha 10%. 10% Volta uma casa, 2 e 100. Né? Se não é voodoo, é bizu. Tô te dando um bizu. Uma dica legal. Então, qual é a metade de 2 e 100? 1.050. 1.050. Então, 21 mil. Deixa até eu sair daqui, que eu vou acabar cortando. 21 mil. Vamos lá. Mais 1.050. Isso aí vai dar 22.050. Então, aqui, ó. Ele chegou com esse valor aqui, ó. Devendo 22.050. Só que ele pagou quanto? 12 mil. Ele pagou 12 mil. Então, fala pro tio Marcão aí. Qual é o saldo devedor naquela data ali? É só diminuir, né? 22.050 menos 12 mil. Isso daí vai dar 10 mil. 10 mil e 50. Então, agora, ele tá devendo 10 mil e 50. Vou até conferir aqui, ó. 22.050. 12 mil. Vai dar 10 mil e 50. Então, aqui, atualizando, né? Ele tá devendo 10 mil e 50. Só que ele não pagou aqui. Ele foi pagar em abril. Então, eu tenho que jogar mais 5%. De 10 mil e 50. Acho é 10%. 10% é 1.005. Então, 5% é a metade. É 502.5. Então, esse foi o valor que ele te cobrou de juros. Mais 10 mil e 50. Isso aí vai dar 10 mil e 50 mil e 50 mil. Continho de padaria. Olhando ali as opções, qual seria a resposta correta? Letra C. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre? E gabaritar a prova da Caixa Econômica? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê, família? A antecipação vai fazer toda a diferença. Olha o que nós oferecemos para você decolar. Se liga na parada. Se liga na parada. Um módulo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Sem a base, você não vai evoluir. Um curso, um módulo completasso de matemática financeira. E o mais importante, aqui no MPP, você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o suporte Tirar Dúvida do aluno. Além de ter um chat à sua disposição dentro da plataforma. E, se parássemos aqui, já seria sensacional o nosso curso. Só que fomos além. Estamos te dando quatro bônus. Bônus 1, você vai levar um curso específico de técnico bancário, com um curso teórico de probabilidade estatística. Um curso de exercícios da Cisgrã Rio. Um cronograma, para você fechar esse edital em sete semanas. E o bônus 4, mais seis meses de acesso. Ou seja, totalizando um ano. Marcão, quanto custa tudo isso? Aí a quantia de padaria, 217. Aí você vai somando aqui os valores. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso com um mega desconto por 12 de 30 e 72. Se você gostou, se você quer antecipar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não perca tempo. Aqui na descrição do vídeo tem o link do curso, tem o nosso contato. E eu vou deixar também aqui na telinha o nosso contato para você, caso você tenha alguma dúvida. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Pintou alguma dúvida? Quer mais informações? Entre em contato com o Júnior. Então, aqui é para decolar. Beleza? Te espero lá nas aulas. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tchau.